Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Hoje nós vamos falar do Bitwarding. Pra quem não sabe o que é o Bitwarding, é um gerenciador de senhas, tá? Nós temos aí uma pancada de gerenciador de senhas na internet. Hoje tá ficando mais evidente a necessidade de uma, a necessidade de você ter senhas boas, fortes, diferentes. Então eu vou começar agora o vídeo dando alguns conselhos pra vocês e depois vamos falar sobre o porquê do Bitwarding e a gente vai começar, tá? Tá? Primeiro, o correto do ponto de vista de segurança seria você usar senhas grandes, fortes e diferentes pra todos os serviços da internet, tá? O que que isso quer dizer? Então senhas com 10, 15 caracteres, com letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais e nunca repetir uma senha. Porque se por algum acaso algum serviço, algum site, alguma coisa que você usa foi exposto, quem compra esses bancos de dados naqueles sites da tipo web com o seu usuário de senha, não vai ter acesso a nenhum outro serviço seu, já que as senhas são diferentes. A segunda coisa é usar a autenticação de dois fatores, né? Mas isso não vem ao caso por enquanto aqui no Bitwarding. E o Bitwarding faz exatamente ajudar e facilitar essa vida pra você. Ao invés de você guardar isso aí no seu Chrome, no seu navegador e sincronizar o Chrome, inclusive o Chrome tem como você colocar uma senha mestre pra sincronizar ele por causa das suas senhas e outras coisas, não é tão aconselhável, porque esses arquivos ficam num lugar padrão do sistema e é muito fácil distrair eles, tá? Então a gente usa o Bitwarding, que é um sistema que você tem que hospedar alguma máquina e ele ajuda, ele vai salvar essa senha pra você, ele vai fazer esse serviço. Tem o celular, tem a extensão pra vários navegadores, tem o software pra vários computadores, na verdade eu não sei do software de nenhum computador meu, mas tem a extensão no Chrome, então acho que em downloads do site deles vocês podem ver a extensão da coisa. Então pra computador, os três sistemas grandes, pra webbrowser tem aí oito browsers grandes, então Google, Firefox, Opera, Brave, Safari, o Edge, o Tor, pra todos eles funcionam. E pra mobile também tem, pra Android e iOS, tá? Então acho que é uma coisa super legal de você ter, porque é uma solução diferente, é uma solução boa, eu gosto, eu tô gostando bastante de usar ele, ainda não mudei totalmente, completamente pro Bitwarding, então eu tenho que terminar de organizar as senhas e etc e tal, e os dispositivos, mas já vejo que vai ter sucesso na minha vida. Então bom, vamos lá agora pra instalar, solta a vinheta pra gente ver como é que faz. Bom, pra instalar é bem simples, não é complicado, só que uma coisa é, o Bitwarding roda em Docker, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o Docker no nosso computador. E nós estamos usando, mais uma vez, pra avaliar o Linux, né? Então aqui ele diz pra você, configuração do domínio e tudo demais, não sei o que. Não vou passar por isso nesse vídeo, porque na verdade eu já fui internamente, quem quiser usar, fora de casa, usar VPN por enquanto, tem raro pra fazer isso. Por que questão do domínio aqui, eu vou deixar pra ensinar num outro vídeo no futuro do canal, quando tiver pra notar na descrição aí, sobre como fazer port-fording, tá? Então aí você vai poder, simplesmente, fazer um port-fording pra esse serviço seu aqui, junta o vídeo do port-fording com o vídeo do no IP, que também vai na descrição aí, pra você saber como usar o nosso domínio. Então, pra não repetir e ficar um vídeo curto, eu não vou explicar aqui agora, tá? Suponha isso que está bom. E aí, a instalação, vamos configurar o domínio, instalar e configurar o Docker do Compose, né? Dove o Compose, e aí depois você começa a instalação. Então vamos instalar pelo Docker, então, que não é difícil também. Nós temos que instalar esses programinhas aqui. É bom dar um sudo a perder o update antes, tá? Só que eu já dei, então não vou precisar fazer isso aqui agora. Vou instalar aqueles programas que ele manda instalar, essas coisinhas aqui. que nós vamos precisar, tá bom? E depois, nada mais, temos que fazer, colocar esse repositório, repositório, não é? É. Ali. Já terminou. Vamos copiar a segunda linha aqui. Vou deixar a segunda exceção também, pode ficar tranquilos. E no final, aqui, agora, pra instalar essa linha aqui. Só um detalhezinho aqui, pra vocês verem, que nós temos essas arquiteturas. Então, se você está usando a Raspberry Pi, por exemplo, você vai ter que pôr o ARM HF, tá? Se é alguma outra coisa, é o ARM A4, mas no nosso caso aqui é a X8.5, que nós estamos usando mesmo. Então, vamos copiar isso aqui também, que é uma coisa de repositório. É importante por enquanto. E agora, vamos dar o update, que vamos instalar o Docker. Opa, não pode dar o estado, Luciano. Então, sudo apte update, mais uma vez. E agora, vamos instalar o Docker, tá? Tem a Docker que eu vou fazer essa máquina. Essa máquina aqui é só de teste do canal, então, quase não atualizo ela. Não, alguma coisa que você deve fazer, tá? Atualizei a máquina de vocês. Bom, enquanto eu termino de instalar ali, só pra vocês verem aqui no caso, tem algumas outras coisas, se você quiser uma versão específica do Docker, no caso, não queira a última versão, e nós podemos simplesmente fazer isso aqui, ó. Um Docker No Real Word, pra ver se ele está funcionando corretamente como deveria, tá? Pode passar de pacote, caso você não consiga, então, no caso, devem baixar o pacote daqui, enfim. Então, por todas maneiras, instalar o Docker que você quiser. Só passando aqui por cima pro site, mais ou menos, pra vocês verem, né? Então, terminou ali. Vamos rodar o HelloWatch, pra ver se ele funciona, tá? Ah, tá, tem que baixar o HelloWatch. Ele está baixando, tá? Foi tudo isso aí. Então, tá aqui. Na verdade, tá aqui, então. HelloFromDocker, tá? Funcionou. A primeira vez ele baixou, porque ele não tinha um pacote. A segunda, se eu só rodar, ele só vai rodar novamente, tá vendo? Então, eu dei aqui e HelloFromDocker. Isso quer dizer que está funcionando, tá? São containers, só pra mostrar que funciona. Por questão, a gente não teria problemas. Caso você precise de algum outro problema, então, passamos aí também na Postalation. Vou deixar essas páginas linkadas pra vocês aí. E uma coisa importante a se fazer é dar um enable no serviço do Docker e do container, tá? Pra quando a máquina reiniciar, ele subir o serviço automaticamente. Eu não vou fazer, porque dizem que a máquina virtual só serve pra fazer o teste pra vocês. Então, eu não tô preocupado com isso. Mas vocês têm que fazer, tá? Aqui, ó, como eu vou lá, System.jtl enable, tanto no Docker Service quanto no Container Service também, tá bom? E agora nós podemos instalar o nosso BitWarding. Então, o BitWarding, ele tem algumas coisinhas pra ser bem feitas somente no Linux antes da instalação, tá? Então, depois de instalação no Docker e antes do BitWarding, nós temos que criar aqui um usuário e... mais fácil, assim, né? Criar um usuário. Vamos aqui. Então, eu tô criando um usuário. Aqui eu vou dar... O usuário é o BitWarding, tá? Aqui eu vou dar... Ele já vai pedir a senha, então... Uma senha pra ele. Eu não quero nada disso aqui, não. Tá tudo certo. É... Vou adicionar esse usuário no desse grupo Docker aqui. Traz, eu tenho... Vou criar o grupo Docker, mas ele já tá criado. Eu acho que é o professor do Docker. E agora sim eu vou adicionar meu usuário no grupo, tá? O UserMod-AG é pra adicionar no grupo Docker o usuário BitWarding. É isso mesmo? Isso mesmo. Ah... Nós temos que fazer uma pastinha aqui onde vai estar algumas coisas. Então, vamos criar a pasta. É... Mudar a promoção dessa pasta aqui pra... 700. Tá feito. E... Então, se h1 dá aquela pasta pro usuário BitWard, tá? Tudo isso aqui é só copiar e colar. É só tá preparando o ambiente, a pasta, permissões, usuários, grupos e tudo mais. E agora nós vamos baixar o script BitWarding. Depois nós vamos instalar. E esse script BitWarding, ele é legal porque o cara que fez ele aqui, pessoal, aqui foi o seguinte, você tem a... Se você fazer algumas coisas no BitWarding, por exemplo... Aqui nós temos o install pra instalar, né? Quero mostrar pra vocês que é outra coisa. Tem outros parâmetros pra gente poder fazer. Por exemplo, se você mudar alguma configuração... Ah... Por exemplo, nesse arquivo aqui, ó... Config.yaml... Você tem que fazer um rebuild dele. Então, você tem que... Mantenha o script, não apague ele. Só roda o script de novo com o parâmetro rebuild na frente, tá vendo? E... Re-start também tá aqui, caso você queira. Bom, mais uma vez o start pra iniciar, né? Não é o install. Então, o script é importante. Então, sudo.com.br BitWarding. E eu vou dar agora o install que nós precisamos, tá? Aparentemente o problema era que o Docker Compose não estava instalado. Ele deveria ter sido instalado quando nós estávamos o Docker, quando eu passei correndo muito rápido pelos comandos ali pra deixar o vídeo curto. Não apareceu. Então, se você tivesse erro, assim como eu tive dessa vez aqui, só instalar o Docker barra Compose, que ele vai funcionar. Agora eu instalei e agora, quando eu tento dar o install, ele vai funcionar e começa o assistir como deveria, tá bom? Então, bom, mais uma vez eu vou falar a questão do DNS. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, então vocês usem... Acessam o vídeo aí de PortFord e no IP com os dois, vocês vão ter conhecimento o suficiente pra fazer o DNS funcionar. Então, é só lá no meu IP criar um DNS, instalar o Duque aqui no seu Linux e depois no seu modeling, no PortFording e mandar ele encaminhar a porta pra cá, beleza? Então, eu vou colocar um DNS que talvez não funcione. Eu vou colocar assim, git. Guardem.local. Mas se não funcionar, não tem problema. Eu mostro no meu instalar pra vocês. Como eu já tinha configurado o DNS e o PortFording, ele funcionou, tá bom? Segunda coisa, sobre o Let's Encrypt. Quando eu tentei fazer a primeira vez, não deu certo. Eu não consegui criar o certificado SSL, tá? Não com o Let's Encrypt. Não sei porquê. Mas não tem problema se vocês não conseguirem criar com o Let's Encrypt, porque se vocês não conseguirem, ele vai apresentar agora uma opção. Vou pôr aqui não pra vocês, tá? Com a opção de você criar o certificado você mesmo, fazendo o certificado auto-assinado. Qual é o problema do certificado auto-assinado? Ele continua dizendo que não é confiável quando você vai abrir o site, mas menos importante, porque ele continua tendo o certificado SSL e continua utilizando a bibliografia. Então, eu vou pôr não aqui no nosso Let's Encrypt. Caso eu aceludei errado, é só rodar o programa de novo, que ele vai colocar não. Se você quer tentar, tudo bem? Eu não sei porquê o meu não deu certo, porque não tentei duas vezes. Então, pois não. No nome da database, por exemplo, vou colocar a bit, o arden aqui. Pode ir para o que você quiser. Ele vai criar acesso a esse banco de dados lá pra você. Agora ele tá baixando então os contêineres que ele precisa pra funcionar. Esse processo pode demorar um pouquinho, então se não tiver mais nenhuma pergunta aqui, nem nada, eu já volto com ele funcionando. se não tiver o banco que eu pergunto. Ah, bom, voltamos. E esse Installation ID, o que que é? Se nós viermos aqui no site do Bitwarden, você tem que pegar um Installation ID e um Installation Code aqui com ele. Então, basicamente você pode colocar aqui seu e-mail qualquer e ele vai te dar então seu Installation ID e a sua senha, tá? Então você pode dar o CTRL C aqui e colocar então agora o Installation ID que ele pediu. E agora ele pede a Installation Key, tá? Então é grátis, vocês viram aí que é grátis, que eu não paguei nada, eu não fiz nada, eu só fiz o meu e-mail e funcionou, tá bom? Ah, você tem um certificado de SSL? Não, não tem, então vou pôr aqui não. Quer generar um Self-Signage, um auto-assinado? Sim, eu quero. Então pronto, aí vai ser certificado. E pronto, você tem a SSL, só não é válido porque é assinado por você, tá bom? Então, beleza. Tá pronto. O documento está rodando. Só que não, tá? Como eu lembro que eu disse para vocês lá então, sudo.barra bitwarden start. Antes disso, aliás, a gente pode dar o start aqui a primeira vez, só que só a primeira vez que nós rodamos, tem um outro comando que nós temos que dar ali por causa do banco de dados que é a primeira vez. Deixa eu ver se eu lembro, eu acho ele aqui. Aqui está, galera. Nós temos, eu não lembro se era antes ou depois do start, vamos tentar testar depois agora, tá? Nós temos que dar lá o .barra bitwarden.sh, né? Com update DB, beleza? Vamos ver se ele não vai dar problema aqui, porque isso tem que ser feito só na primeira vez, tá? Caso você reinicie a máquina, coisa e tal, podem ficar tranquilos, senão não precisa fazer isso mais não. Talvez só o bitwarden start. Bom, voltamos aqui. Vamos mandar então aquele comando que eu falei para vocês, né? sudo.bar bitwarden update DB, tem que ser feito. Eu não sei lá se a gente vai fazer antes ou depois. Há com certeza se vocês fazerem antes, tá? Mas segundo ele está funcionando já. De qualquer forma, vamos tentar abrir aqui já. A gente vai colocar lá então o endereço com bitwarden.local, né? Eu não sei se vai funcionar aqui pela questão do DNS. Bom, terminou aqui a nossa migração na mão de dados. Eu acho que deve ter feito antes B, estava dentro desse IP e depois, mas tudo bem. Passa um antes, tá bom? Aqui eu coloquei então o nosso endereço de IP, já que o nosso DNS estava funcionar. Então, como eu disse, não seria importante para esse vídeo, mas se vocês forem de casa, sim, vai ser importante. HTTPS, tá? O nosso IP e pronto, ele funciona nas portas padrões. E aqui acontece isso aqui, tá vendo? O certificado é uma potencial ameaça de segurança. Não é, porque a gente que assinou. Então, não tem problema. Eu queria saber aqui, avançado e acertar isso e continuar, tá bom? E ele vai deixar a gente entrar no Bitwarden então. E tá aí. E agora, qual que é a minha, meu usuário sem então, Luciano? Como é que eu faço? E aí? Cara, simples. Criar a conta. Legal, né? E você põe seu endereço de e-mail então. Cria aí sua conta. Seu nome. Sua senha mestra. Eu acho que sua senha mestra tem que ser forte, tá? Vou falar isso aqui mesmo, então não tem problema. E dica opcional. Vem aqui, vale enviar. E ele vai... Ah, tem que ter... Pelo menos oito caracteres. É muito fraca a minha senha. Eu sei que é. Um, dois, três repetidamente. Se dá noito caracteres, meu amigo, é fraca mesmo. Então, e agora que eu criei, eu vim aqui nessa sessão. E nós temos então o nosso BitWord. Ah, não se preocupem, tá? O meu servidor que tem mais um pouco mais de recurso, é mais rápido que esse aqui, tá? Não, eu quero salvar o nome do som. Tá aqui então o nosso BitWord e tudo mais. Vocês podem ver aqui no cano nós temos. Nota segura, identidade, cartão, credenciais. Credenciais, no caso, são a senha de site, etc. Tá? Passos, você pode criar passos pra organizar isso aí. Porque senão fica aquele monte de coisa aqui no meio, tá? Isso fica bem aqui no meio. Uma dica, várias, se vocês quiserem. No Firefox, eu não sei, eu não uso o Firefox pessoalmente. Em algum lugar aqui deve ter as senhas guardadas pra quem usa. Então, senhas, né? Contas salvas, acho que deve ser aqui. E daí eu acho que tem como, quando tiver, nós poderíamos exportar essas senhas. Mas, sinceramente, eu não sei como. E como eu não tenho nenhuma, não aparece a opção de exportar aqui, não. Mas no Chrome, sim, nós temos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai ficar muita coisa boa, raro, viu, velho? Desculpa aí, mas paciência. Então, no Chrome, se nós vermos aqui em configurações, senhas. E agora vem, aparece as minhas senhas aqui. Nós podemos ver aqueles três pontinhos e exportar senhas. Ele vai dar um aviso de que ela vai ficar em arquivo aberto. Qualquer um pode ver as senhas. Você vem e clica em exportar. Ele vai criar um arquivo CSV, tá? E aí, nessa hora, aqui no nosso Bitwarding, vamos voltar no Bitwarding, nós podemos vir aqui, ferramentas e importar dados, tá? E aí você pode importar aqui o que você vai importar. Então, olha só. O LastPass é V, o Chrome CSV, o Firefox CSV. Então, o Firefox tem como exportar. Eu só não sei o meu tem em branco. Esse é o jogador que é da máquina virtual, que eu só aprovo pra fazer vídeo do canal. Então, não sei por que não tem nada. Não aparece a opção de exportar ali, mas não tem nenhuma senha. Então, o Kipass, o LastPass, que são os jogadores que vocês podem ter aí, Dashlane e tal. Tudo aqui é o que vocês exportarem, tá? Ou pode copiar e colar o texto aqui. Ou pode... Bom, se vocês selecionarem aqui, por exemplo, eu quero um CSV do Chrome. E daí eu venho aqui e clico em Browser. Aqui também, quando você seleciona alguma coisa aqui, ó. Ele mostra a maneira de como fazer, tá? Um tutorialzinho pra vocês em inglês. E pronto. E tá aí o seu Bitwarding e é isso aí. E você posta ali no celular. A mesma coisa que você colocar aqui, ó, como endereço, você vai ter que colocar no celular lá. Pra você falar que é self-hosted, tá? É... Não é difícil fazer. Eu não tenho como fazer porque o meu irmão já está instalado, mas... Vai ter uma engraçadinha no meu cantinho, se eu não sei o que é que eu vou mostrar pra vocês. Talvez eu ponho o print, se eu conseguir o print dessa parte. Mas é isso aí, galera. Faço, simples e agora você tem seu próprio gerenciador de senhas, tá? Temos algumas configurações aqui, sobre algumas coisas de segurança e segurança. Se você estiver com perigo, né? Como o tempo do copo quando expira pra bloquear de novo, se você sair, se a recessão só bloqueia e tudo mais, tá? Então, pode pôr fotinho aqui, se não me engano, pode? Parece que não. A longuinha das etapas, tá? O meu tá... Tá ativado. Com esse... Com o atendimento aqui, achei. Aplicativozinho. A regra de domínio, só se você estiver com o domínio personalizado. Mas, enfim. E é isso aí. Bom, galerinha. Espero que você tenha gostado, tá? Espero que tenha terminado vocês. E até a próxima.